Música Salve de palmas aí, categoria veterano então Jou de bola Palmas para o campo oficial Em terceiro, Marcos Ferreira Em segundo, Renato Wilson Em primeiro, José Mauro Salve de palmas aí, categoria Agora sim, palma oficial, salve de palmas Parabéns aos guerreiros Minhas palmas Salve de palmas para o campo alto, galera Parabéns pela prova Troféu, troféu, cadejenta O campo oficial Apoio, troféu, cadejenta Troféu, cadejenta Troféu, cadejenta Boa pollua Porto packação Boa Paralheiros, depois de todos vocês. Salve de palmas, gente. É bem-vindo, recebeu de palco. Palco, oficial. Palco, oficial, papel. Legenda Adriana Zanotto